Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu já venho falando há muito tempo para ter cuidado desses links, desses vendedores que postam sem remessa conforme e incentivam as pessoas a comprarem sem remessa conforme justamente para eles não estão pensando em nada do consumidor estão pensando só na comissão deles mas no final quem se lasca é o consumidor e aí está aqui a resposta de várias pessoas que estão mercadoria não autorizada a entrar no Brasil o que acontece? Se o objeto foi recebido no Brasil posteriormente submetido ao processo de verificação dos órgãos fiscalizadores ou seja, Receita Federal o comércio terrestre, agradecemos que os Correios não possuam autonomia para realizar qualquer tipo de intervenção no processo ou seja, quem fiscaliza é a Receita Federal entretanto, ele não teve a importação autorizada pelo órgão aduaneiro, Alfândega existe alguns motivos que geram esta situação os mais comuns são falta de documentação fiscal ou preenchimento com dados insuficientes insuficientes incorreta ou seja, aquela famosa jeitinho de o preço incorreto documentação com brinquedos, toys abaixo do valor real entendeu? e isso que está acontecendo os vendedores não falam isso gente isso aí, às vezes eu fico revoltado com isso que a intenção desses grandes canais é só ganhar dinheiro não está nem aí para o consumidor incorreto ou insuficiente e incorreto ou seja, está errado o que o produto é o que está a descrição do produto está totalmente diferente agora estão tempo de fazer isso porque as importações caem os 60% a realidade é essa comercial e voz esse aqui é o papel que fica em cima da mercaderia produto com comercial ação proibida no Brasil isso é muito tempo mercadoria não autêntico pirata dentre dentre outros fatores orientamos a acessar minhas importações para ver que é motivo de não autorização como visualizados a ocorrência a encomenda aguarda-se análise de destinação ou seja, a mercadoria fica parada a fiscalização pode determinar que seja devolvida ou destruída é dada por perdimento ou seja, você perdeu, você dançou isso aí os vendedores não falam gente informamos ainda que em caso de devolução os Correios os Correios efetuem o encaminhamento dos objetos internacionais aos países de origem para após a autorização de devolução pelo órgão do Andeiro ou seja, a Receita Federal que vai determinar o que vai acontecer aqui que é a mercadoria o procedimento pode demorar não a prazo de devolução ou seja, você perdeu, você dançou pode ficar cinco meses, seis meses entendeu? acabou devolução dos objetos aos remetentes o tempo de devolução é variável ou seja, pode esquecer cumpra-se nos descrecer que conforme normas postais o remetente é responsável legal pelo objeto postal ou seja, quem mandou diante disso, em caso de devolução caso considerem procedente o remetente pode o remetente quem mandou, né poderá formar a reclamação na discinação postal de origem para obter mais informações sobre o desembaraço do Andeiro acesse a instrução normativa então está explicando o que a pessoa tem que fazer para obter mais informações sobre o desembaraço acesse a instrução normativa e tal, tal permanece à disposição agradecendo o seu contato central de atendimento dos correios qualquer dúvida, gente não fique procurando em grupo não fique procurando para vendedor, não acesse direto o correio certo? não perca tempo com eles, não eles sempre vão dar um jeitinho aí a réplica do coitado do consumidor infelizmente ao entrar nas minhas importações mesmo após 48 horas num dia para o outro o Estado parece o seguinte objeto recebido do Brasil a data que ele recebeu, né só no final do ano passado desse modo não consegui pedir o reembolso por conta das informações divergentes se a informação estiver divergente o preço, o valor e o que o objeto é o que aconteceu com o nosso coitado do nosso consumidor só sair prejudicado e não os consumidores ou seja ele não não conseguir pedir reembolso se a informação estiver errada gente não tem reembolso você perdeu o seu dinheirinho então é isso que está acontecendo o que me revolta é que muitos canais grandes de vendedores aí famosos não falam isso e quem dança é o coitado do consumidor tá gente esse vídeo é para ficar de alerta para vocês todos esses dados aí foi um consumidor que pediu orientação no site dos correios a resposta foi essa ok então cuidado gente cuidado cuidado por esses vendedores que colocam link sem remessa conforme né tchau obrigado e até o próximo vídeo